O homem que pega um saco e o cimento não desce. Eu ia começar pegando, mas não vou pegar agora não, vou deixar pro meu amigo meu primeiro aqui, sabe? Ah, meu amigo. Mário, você gosta aí, pai? Bom, gente, é o seguinte, que é uma simpatia que eu faço. A gente tem que ver a frente dele, a frente, mas só que cuidado com o pescoço, pra não tem bravo. Isso é cimento mesmo, hein? Isso é um jeito que a gente tem, sabe? Tira um peitinho. Tira um peitinho. Tá lindo, né? Eu também gosto de tomar um cimento, eu tenho que... Isso aqui é só pra... Pra começar. Olha aí, pessoal. A poeira de cimento saindo aí, ó, pra não dizer que é mentira. Olha aí, depois a gente vamos abrir esse saco aí, pra todo mundo ver. É isso aí, pessoal. Esse cara aqui é o... Ele tem força. Não, ele não tem força aqui. Ele tem força e energia. Isso aí tem jeito. Aí é o Sassão. Aí é o novo Sassão. O Sassão que não é o cabeludo. Primeiro? É isso aí, Sassão. Vai. 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 Olha aí, que nós vamos mostrar a prova aí. Como é o senhor que veio. É isso aí, pessoal. Colocou no chão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora a nossa mitra aí, que eu quero o pinto, tá abrindo... O saco aí. Ó, não é mentira. O cheiro pinto aí, a vida, o saco aí. Muito obrigado aí. É isso aí, hein, cheiro pinto. É isso aí, hein. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, tá abrindo. É isso aí, tá abrindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, vamos mostrar a prova aí Como vai contar O cimento dele É isso aí pessoal Colocou no chão Obrigado.